E o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a cobrança de uma dívida pode ser suspensa por falta de bens. Quem tem as informações é o repórter Márcio Adalto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O Bradesco tentava receber a dívida de duas pessoas, mas a execução foi suspensa em 1999 a pedido do próprio banco. Aqui no STJ, os ministros usaram, aplicaram aqui no STJ, houve a aplicação da prescrição intercorrente. Eu até me confundi um pouco no nome, por isso a gente trouxe o advogado Fernando Assis. Doutor, o que seria, primeiramente, bom dia, mas o que seria esse tipo de prescrição? Bem, a prescrição intercorrente, ela representa a perda da pretensão de execução dentro do prazo do processo, ou no curso do processo. A todo instante que o processo de execução se mostrar infrutífero pela não localização de bens, ele passa por um processo de suspensão e daí se iniciaria um prazo que culminaria na extinção do processo, caso não seja encontrado bens mesmo. O curioso foi que os próprios clientes procuraram a justiça para pedir a suspensão da ação, que na verdade já estava suspensa. Por que eles procuraram então? Mesmo suspenso o processo, os autos continuam registrados no banco de dados do tribunal, e esse registro por si só já é capaz de trazer uma série de restrições aos créditos em geral dos consumidores ou dos devedores. A partir do momento que se constata a prescrição intercorrente, a consequência é o arquivamento do processo. Com o arquivamento, aquela restrição deixa de existir, surgindo então o interesse deles em provocar o judiciário para isso. Doutor, muito obrigado pela sua presença. É com você, Érica. Obrigado.